Scandi Quando você estiver perdida Se encontra em mim Quando você fica perdida Eu estou aqui Levitei Voei Pra longe Bem longe E tudo Lembrou do caos que ofuscava O caminho que eu trilhava Eu trilhei Você não estava lá Eu nem percebi Percebendo vi Cresci, nasci Vi que isso é só ilusão Para Pra ver Algo que eu posso fazer Então para Pra ser Alguém melhor do que ontem E hoje Você Percebe O quanto Eu me importo E fiz por você Tentar entender Algo que se compara a você Não existe Paralelamente Eu me encontrei Ao lado Leste Sul Eu e você Aqui Longe e perto de mim O que passou Não me importa O que passou Não me importa Não me importa Obrigado.